Fala pessoal, tudo bem? Johnny Medeiros na área, bem-vindo ao meu canal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as influências de Jacob Astorio no nosso som. Então antes de mais nada eu quero que você chegue mais, se acomode aí para curtir um pouquinho desse vídeo. Vamos lá, segue a nossa vinheta! Tchau, tchau! Olha só, primeira coisa, a gente precisa entender, uma coisa que, claro, é para mim assim que eu entendi, para trazer um pouco as influências do Jacob Astorio, claro que tem a questão do instrumento, desculpa, a questão do modelo clássico que o Jacob Astorio tocava, que era realmente um jazz bass, que é parecido com esse aqui, esse é um modelo jazz bass, porém não é Fender, é irmão, irmão brasileiro do Fender da época, ele é um Giannini, vocês estão vendo aqui, Stratosônico 1977, todo original, eu tenho o privilégio de ter essa pérola aqui, e no próximo vídeo eu vou mostrar o irmão dele, que também é da mesma época. Vamos lá, deixa eu tirar aqui rapidão. É o seguinte, Jacob Astorio, ele tinha uma característica de som, vamos dizer, ele tem uma característica de som voltada para o médio, para o captador da ponte. Antes de mais nada, a gente precisa entender as diferenças do captador, talvez você queira entender um pouco. O modelo jazz bass, ele é marcado pela questão do desenho, do shape, e também pela questão do posicionamento dos captadores. Então o que nós temos? Um captador na ponte, que é essa aqui, e um captador no braço. Jacob Astorio, ele tocava muito mais nessa região aqui, a maioria do som que ele fazia. Mas para isso, a gente tem esses potenciômetros. Um potenciômetro que controla o volume do captador da ponte, e um volume do captador do braço. Quando você mixa isso aqui, você chega no som que lembra um pouco de Jacob Astorio. Olha aqui, se eu abrir os dois captadores, os dois captadores 100%, eu vou ter um som mais cheio, tenutado. Agora, se eu apago um pouquinho o captador do braço, e fica 100% aqui, olha. E se eu deixar bem zerado o captador do braço, vai ficar muito mais, olha. Então, o que a gente entende? Você tem aqui o tone, que tem até um tema que o Jacob Astorio faz do Dona Lee, que ele faz com um tone bem, praticamente zerado, e fica... Então, aqui o tone dá mais brilho, menos brilho, né? E aí, vamos lá. Nossa intenção aqui é trazer um pouco essa influência do som do Jacob Astorio. Então, se você estiver fazendo um play, e o teu som está aqui, olha. Poxa, eu vou dar uma sacada de Jacob aqui. Você tira um pouquinho e... Para mim, lembrar de Jacob não necessariamente só os grooves, as linhas dele, mas sim o timbre, as inflexões. Isso, para mim, é muito característico. Então, quando eu pego um instrumento novo, eu quero, claro, logo, verificar, né? Onde está aquele som médio, onde está... E no nosso vídeo futuro, a gente falar sobre Jamie Jameson. Então, vamos lá. Um pouquinho de Jacob Astorio para vocês, um pouquinho de groove. Um, dois, três, vi... Um, dois, três, vi... É demais, é demais, é demais. Eu curto muito, assim, essa influência que o Jacob deixou para a gente aí. E, assim, a gente, claro, tem que evoluir, com certeza, sacar um pouquinho mais do som, né? De onde colocar. E a gente está trazendo um pouquinho para vocês dessas influências jacopastorianas. Então, gente, muito obrigado por você ficar aí até agora. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, tá? E tamo junto sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos de som, vamos de groove. E é isso aí. Não perca a fé e a esperança, porque o amanhã tende a ser melhor do que hoje. Vamos lá? E aí E aí Obrigado.